E aí galera, boa noite, Rodrigo Vaz falando novamente, bem-vindos ao canal Authentitec. Vamos a mais um unboxing surpresa da Gearbest, o pacotinho chegou hoje para mim aqui, não fui tributado, não fui taxado, entregou direto, diferente dos últimos unboxings que eu tenho feito de película, case, esse aqui é um produtinho diferenciado. Foi comprado na Gearbest no dia 20 de abril, no frete Malásia, foi postado no dia 25 e chegou para mim hoje, dia 17 de julho, então abril, maio, junho, julho, mais quase 3 meses, dia 25 para 17, quase 3 meses. E detalhe gente, o dia 25 apareceu lá, objeto postado, e era o último, a última atualização, estava até em processo de reembolso com a Gearbest, vou ter que avisar eles que não precisa, estava em processo de reembolso deles, porque não tinha atualizado, nem a chegada no Brasil, nem nada, e atualizou hoje, objeto saiu para entrega, então de postado saiu para entrega, foi a única atualização que eu recebi. Então está aí mais uma prova de que a gente não pode confiar, nem considerar esse negócio de rastreamento. As vezes atualiza, as vezes não atualiza. Mas vamos lá então galera, vamos, deixa eu pegar aqui uma tesoura, vamos abrir aqui, acho que nem precisa de tesoura né, peguei a tesoura aqui, mas não precisa não, vamos, vamos abrir aqui. O que tem aqui dentro vocês vão gostar, deixa eu pegar a tesoura que é melhor. Vocês vão curtir aqui. Eita, quase que eu cortei coisa demais aqui hein, quase que eu cortei coisa errada aqui, vou deixar isso aqui de lado. Tcharam, tá aí, a tão cobiçada, Xiaomi Mi Band 2. Aí galera, vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês, comprado na Gearbest, paguei 21 dólares se eu não me engano por ela. Comprei essa película que eu quase já rasguei ela cortando errado aqui ó, um kitzinho com duas películas, tá? Para aplicar aqui na lente dela, vamos botar aqui de lado. Mais uma pulseira reserva branca, beleza, vamos abrir aqui. A pulseira se eu não me engano foi 99 centavos de dólar, ok. Tem mais? Tem uma pulseira vermelha, também bacana, bonita. Tem mais? Tem, tem mais coisa. Tem esse papel aqui que é o checklist deles, né, a conferência de tudo que tá vindo. E só galera, nada mais no pacote. Cara, sinceramente, eu já tinha desistido dessa Mi Band. Falei, pô, essa porra não vai vir, isso não vai chegar. Vou ter que desistir dessa compra. Vamos abrir aqui, né, cara? Tem que abrir, né? Tem que abrir para mostrar para vocês aqui. Eu, como sempre, naquela delicadeza, né, bem peculiar. Deixa eu pegar uma régua aqui, ver se eu melhoro esse corte, porque... Não sou muito bom para isso não. Costumo rasgar as coisas, estragar tudo. Tá aí, ó. Uma caixinha. Bacana. Ela vem guardadinha aqui, né, isso? Como é que tira isso? Não sei. Tá aqui o negócio linguetinha, né? Puxa, burro. Tá aí. A pulseira. A preta, que já vem nele. Vamos ver se é isso aqui mesmo que coloca por baixo. Acho que é, né? Pronto. Encaixou. Show. Show de bola. Aqui tem o manual. Aqui o manual é bem, bem simples, ó. Tá vendo aqui, ó. Aperte aqui, ligue. E aperte aqui para desligar. Aqui você conecta para carregar. E aqui é a garantia, caso você precise, tem que mandar para esse endereço aqui, ó. Tá vendo? Bem explicadinho, manual. Bem fácil de entender. Certinho, viu? Show de bola. Aqui temos o carregador. O cabo, né? Que conecta. USB normal. E aqui você encaixa ela. Vamos botar no pulso aqui. Vamos aposentar esse relógio. Já tá na hora, né? Já tá cansado. Vamos aposentar essa praga. Vamos ver isso aqui. Se vai encaixar bem, se vai ficar legal. Meu filho já tava agoniado já. Pai, o que que é? Eu falei relógio. Ele, eu quero. Eu falei, não. Não. Depois eu prendo isso aqui. Mas aí, ó. Ficou bacana, hein? Bonita, né? Nada como uma Mami Band, hein? Deixa eu botar no outro pulso aqui, que é mais fácil para eu poder prender. Pera aí. Aquela delicadeza peculiar de sempre, né? Sempre arrebentando tudo. Mas tá aí, ó. Fica bonita a bicha, né? Ela fica discreta. Bem útil, né? Bem funcional. Tranquilo. Galera, foi isso, então. O unboxing da Smart Band da Xiaomi, M-Band 2, famosíssima. Muito procurada, muito requisitada. Essa vai ficar pra mim. Já trouxe as pulseiras, já trouxe a película, tudo junto. Vou deixar os links todos na descrição do vídeo aí pra vocês. Começamos hoje a rifa do Nubia Z17. Vou deixar o link também pra vocês aí. Vou deixar o link do grupo do Facebook. Já estamos chegando a quase 5.500 membros. Vou deixar o link do meu grupo do Telegram, de cupons e promoções. Vou deixar o link do grupo do WhatsApp também, de cupons e promoções. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixe os comentários aí. Vou deixar meu e-mail também. Pode mandar e-mail. Rodrigo, tô com dúvida disso, tô com esse problema, tô com aquilo, quero cupom disso, quero desconto. A gente arruma, a gente corre atrás, a gente tenta, tá? Então, tamo junto, galera. Obrigado aí pela parceria, pela ajuda, pela credibilidade e pelos views aí. Não deixa de esquecer, não esqueça o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e vamos divulgar bastante aí, tá bom? Obrigado a todos, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Valeu!